Pessoal, meu nome é Márcio e você está no canal Plat 10 Natureza Urbana. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma visita a uma coleção de um dos participantes do grupo de WhatsApp Platissério Brasil. Então, vamos ao vídeo. E esse vídeo vai começar mais ou menos dessa forma. O que é que deu origem a essa visita? O Fábio, ele fez uma amizade pelo Facebook com a dona Vilma. E eu acredito que durante essa conversa, ela pediu para entrar no nosso grupo de WhatsApp. E o Fábio pediu para o Rafael, do Exótica Brasil, adicionar. E o Rafael adicionou a dona Vilma. E a dona Vilma fez três vídeos, acho, de início, de postagem, né? Que são esses que eu vou colocar aí agora para você ver. Olha o meu berçário. Olha o meu berçário. Como está cheio de tranqueirada aqui. Pareço aquelas véias que juntam lixo. Esse aqui é um coronário. Olha o meu berçário aqui também. Abaixo do meu berçário. Esse é um veíte. Esse aqui eu estou lotando com ele. Que é um avando. Esse aqui eu estou na briga também com ele. Que é um rotume. Esse aqui eu estou lá. Esse aqui eu estou lá. E aí Esse aqui eu estou lá. E aí Olha o elefantotes como dá um monte de mudinha do lado do vaso. Está vendo? Olha ele aqui. Eu não consigo virar o vaso para você ver ele de frente. Ele está virado para lá. Então, eu não fiz. Não semeei elefantotes. Porque ele dá muita muda. Olha aqui. Está vendo no vaso? Quanta mudinha está saindo desse vaso. Olha. Olha. Todos esses pontinhos verdes. Sai de tudo quanto é lado. Eu tenho esse. Tenho vários elefantotes aqui. Assim nesse. Deixa eu ver se consigo filmar para você. Tenho esse. Então, eu fiquei impressionado quando eu vi esses vídeos, né? São plantas que eu diria que tem plantas aí com mais de 30 anos. Mas eu conversei com o Fábio e o Fábio se disponibilizou a entrar em contato com a dona Vilma e marcar uma visita a essa propriedade que ela tem. Se eu não me engano é em Dayatuba. Ele também mora lá. E ele se prontificou em filmar e ela liberou. A gente está compartilhando isso com o pessoal do canal, né? Então, bora ver essa visita do Fábio à dona Vilma. Aí, Fábio. Agora é contigo aí. Mostra aí a reportagem que tu fez de campo. Pessoal, estamos aqui na casa da dona Vilma. Uma pessoa que vale a pena conhecer pelo amor e o carinho às plantas. E a gente vai começar a filmagem aqui pelo que ela chama de berçário. Então, aqui está uma pequena produção, mas uma produção assim como o Rob, não é comercial. da dona Vilma, tá? É do semeio, dos esporos, dos platicérios. Então, ela disponibilizou alguns aqui só para a gente mostrar, né? Para o pessoal aí do canal, como que está a formação dos esporos da plantação de platicérios. Então, a gente tem uma variedade. Esse daqui, qual que é, dona Vilma? É o grande. Esse aqui é o grande. Todos eles são grandes. Todos eles são grandes. São grandes. Ela plantou aqui no substrato Carolina sóio. Esse aqui, por exemplo, está no esfagno. É. Né? É. E está indo bem. É. Já tem... Está na hora de mudar. Já está na hora de fazer o transplante, aí o repique. Só que esse aqui, eu abri só para filmar, mas aí eu fecho e passo a fita. Ele fica aqui, só para vocês terem uma ideia, ele fica aqui numa área coberta, uma área verde aqui. A umidade aqui é muito boa. O que faz é recortar a garrafa. Coloca o substrato Carolina sóio e fecha. Tá? Então, ela tem... Só para ficar claro aqui, a dona Vilma, ela não comercializa essas plantas, né? Ela tem isso daqui por hobby, né? E aqui está, ó. Esse é o substrato, ó. Carolina sóio, para quem quiser copiar esse modo de reprodução da dona Vilma, né? É muito bacana a gente ver a diversidade com que as pessoas fazem as suas mudas, né? Eu já faço diferente, faço de um outro modo. Mas o mais bacana que eu queria chamar a atenção é isso aqui, pessoal. Reciclar. Isso que é importante. Usar o que a gente não tem mais utilidade e transformar para trazer vida para a natureza, né? Isso é muito bacana. Aqui a gente tem um berçário um pouco mais avançado, a dona Vilma. Ela está colocando brita, sim, porque tem muitos passarinhos aqui e acaba mexendo, né? No plantio. Então, tem um esfagno embaixo e as britas em cima. Aqui foi uma orientação que ela pegou do nosso amigo Márcio, do Plat Ideias. A garrafinha. Tá? Olha aqui, amor. Então, aqui está o berçário. Esse é do Platissério Superbo. Aqui. Tá? Então, aqui está a coleção dela de orquídeas. E vou mostrar o que tem aqui de alguns platissérios. Com licença, tá, dona Vilma? Então, a gente vai começar aqui. Vou passar, a gente vai mostrando aqui algumas formações que ela tem, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é um Superbo, né? Esse aqui é um Superbo, tá? Vou plantar. A coleção aqui. Ele está bem desenvolvido. Tem uma formação muito bonita. Aqui, ela tem mais algumas na formação dos esporos, tá? Tem mais algumas mudas aqui. E assim a gente vai mostrar a coleção dela. Então, ela tem uma coleção bem formada aqui. Então, por exemplo, esse daqui, qual que é? O Rotuna. Esse é o Rotumi, tá? Esse aí é o Vande. Esse aqui é um Vande. Esse daqui, a gente acha que é um limão... Não, está escrito. É um Veite. Um Veite, é. Um Veite. Esse aqui é um Vande também. Um Vande. Esse daqui é um... Esse é o grande, é o Superbo. É o Superbo. É o Superbo. Isso. Esse é um... É o Elemaria ou é um Elefantotes? O Elemaria e o Elefantotes, eu acho que é o mesmo, né? É a variação. E esse é um Coronário. Coronário. Tá? Aqui continua. Aí é o Elefantotes também. É o Elefantotes. Aquele outro também. Tá numa formação muito bonita. O ambiente proporciona esse desenvolvimento. Olha a tela, né? Da árvore. Da árvore aqui, ó. Como vocês podem observar. Temos um outro aqui, ó. Informação muito bonita. Esse daqui também. Acho que é um Healy, né? É um Healy. Agora eu mostro os grandes lá embaixo. E a coleção dos grandes. A formação dele aqui. Muito bonita. Ela tá desenvolvendo um método com as placas, né? Tá vendo? Aqui, ó. Então aqui tá a formação dele. Em placas na frente pra orientar as folhas basais. Temos um outro aqui. Esse daqui é uma planta muito bem formada já. Tanto é que ela tá com correntes. Esse é o Bifurcatum? Bifurcatum. É o Bifurcatum. Aquele lá no Secopio. É. Vamos chegar mais próximo aqui. Esse é o Bifurcatum. Não sei o que que é isso. É. Ele tem uma formação muito bonita. Esse aqui praticamente fechou. Olha essa formação aqui. Temos um outro aqui. Continuando aqui, a gente tem uma formação nas árvores deles. Um habitat mais natural aqui nas árvores. Aqui nós temos mais. Aqui, desenvolvimento em cestos. Olha aqui. Aqui é o desenvolvimento. Esse aqui é um Hidley. Olha a formação desse. Desse. Olha a formação desse. Só pra vocês terem uma ideia. Temos outro. E outro. Através do hobby, o plantio e o desenvolvimento. Até ela falou. Está aqui o cantinho da bagunça. É onde ela é o laboratório da dona Vilma. Esse daqui está no cesto. Soltando mudas. Mudas, mudas. Aqui, olha. Lindo. Só tenho que agradecer aqui a dona Vilma por ter dado essa oportunidade de a gente ver a coleção. Muito obrigado. Aqui, olha. É, ué. Aqui, olha. Essa filmagem ficou bem bacana, né? Também são as folhas basais ou folhas coletoras, né? Olha como ela recolhe o material orgânico que cai, né? Das árvores, da copa das árvores. A dona Vilma me presenteou com os esporos dessa planta aí. Aqui é interessante salientar as duas manchas de esporos, né? Esse é um esporo de platissério grande. Aqui, olha. E aí Música 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 É isso aí pessoal, foi realmente um show de belezuras aí, esses platissérios muito bem cuidados, é uma coleção magnífica, vamos agradecer aqui ao Fábio, agora ele nessa exposição dessas fotos aqui, para ficar bem marcada essa visita a Dona Vilma, porque realmente precisou de um esforço, um esforço grande para isso acontecer, e aqui está a Dona Vilma, muito obrigado Dona Vilma, pela sua disposição e compartilhar com a gente essas fotos. É isso aí pessoal, vocês viram que tem muita gente com planta bacana aí, inclusive uma das coisas que ele comentou comigo, é que algumas plantas foram adquiridas do senhor Pedro Russo, é um senhor que cultivava platissério no interior de São Paulo, e é isso aí, você gostou? Gostou desse vídeo? Se você quiser entrar em contato comigo, ou fazer uma doação para o canal, o número do meu pizza está aqui no rodapé, é o mesmo número do meu whatsapp. Se junte a essa corrente do bem, venha fazer parte do time Platideias Natureza Urbana, e o meu nome é Márcio e muito obrigado.